Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Alex Caires e hoje vou fazer uma surpresa de uva. Um docinho muito saboroso e fácil de fazer. Vamos aqui para os ingredientes. Lembrando que os ingredientes estarão na descrição desse vídeo. Só abrir o box de informação e estará tudo especificado. Eu vou utilizar aqui 6 colheres de leite ninho. São 6 colheres também de açúcar de confeiteiro. 2 colheres de creme de leite e uva. Eu estou utilizando aqui a uva verde e a Topsom, mas vocês podem utilizar a uva vitória, aquela roxa. Tá bom pessoal? Vamos aqui então para o preparo passo a passo. É muito simples e fácil. É só colocar todos os ingredientes aqui em um pequeno bol. E simplesmente misturar todos. Misturar bem misturadinho e fazer uma massa bem homogênea. Tá bom? Pessoal, caso a sua massinha fique seca, acrescente mais creme de leite. E caso fique muito molhada, acrescente o açúcar ou o leite ninho. Tá pessoal? Então no caso aqui é só misturar, tá? Mistura bem até que chegue na consistência exata. Então pessoal, já misturei bastante aqui. Agora vamos utilizar as mãos, tá? Para a gente conseguir formar aqui a nossa massinha. Vamos desgrudar aqui. Da espátula. E agora vamos com as mãos. Vamos utilizar também pessoal, um pouco de margarina para untar os dedos para não grudar tanto. Olha só, para você ver. E agora com as mãos aqui, nós vamos misturando tudo, até chegar na consistência da massinha. É bem simples. Pronto pessoal, chegamos aqui e já tá na consistência da nossa massinha. Olha só, para vocês verem, ó. E essa aqui é a consistência, tá pessoal? Agora vamos começar a modelar, tá? É só pegar um pouquinho. A quantidade aí de você fazer uma bolinha, tá? Aí pega na forma da mão e aperta um pouquinho. Assim pessoal, abre, pega uma uvinha, coloca no meio. E começa a fechar, tá? Fecha todos os lados. Tá bom pessoal? E só bolear. Boleia tudo docinho. Certo pessoal? E está aqui. Prontinho, tá? Aí vamos fazer esse processo. Com toda a massinha. É até terminar a massinha, tá? Aí a gente vai ainda finalizar, tá bom pessoal? Então é importante que vocês fiquem aí comigo até o final. Para ver todos os detalhes. E não perder e fazer direitinho aí em casa, tá? Então é isso aqui, ó. Coloca a massinha. Abre. Coloca a uva. Boleia. E reserva. Bem simples. Vamos lá. Vamos fazer todo esse processo aqui até terminar a massinha, tá? Aí eu já volto com vocês aí com tudo aqui já boleado. Pessoal, já terminei de bolear aqui os nossos docinhos. Agora vamos finalizar passando aqui no leite ninho. Ele vai ficar todo aveludado, tá pessoal? Só passar no leite ninho. E passar assim na mão, ó. E vai ficar todo aveludado, ó. Bem simples e fácil. Passa no leite ninho. Passa um pouquinho na mão. E ele fica aveludado. Docinho fica maravilhoso, pessoal. Uma explosão de sabores. E aí E aí E aí Ok pessoal, finalizei aqui a nossa surpresa de uva Ficou maravilhosa pessoal Não ficou um doce enjoativo Ficou super suave E eu tenho certeza que você vai amar E se você não é inscrito em nosso canal Se inscreva Deixe aquele like para ajudar o nosso canal E até a próxima Ficou super suave Ficou super suave